Teto da torre. Ataque aéreo de precisão aliado. Atenção! Ai, não peguei a caixa de munição, sumiu. Derrubador. Boa! Ih, derrubado o outro da torre. Eu vou ter que correr, mano. Tem mais ataque pra mandar na torre? Morreu um. Agora, 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 hein? Agora que vai ficar lindo. Gada puta, hein? Que corronado, mano. Se precisar de colete, é só falar, hein? Vai, caiu o cara pulando aqui. Ai, caiu embaixo, Fabiano. Não consegui. Entrou. Vai, vai. Vai nele ou não? Não, não. Eu vou voltar, né? A gente tá numa posição que vale mais a pena a gente ir. Não! O que é isso, cara? Corajoso. Caralho, Grimo. Onde tá uma ilha? No muro. Cruzou no muro ali. Valeu. O cara já tá aqui, hein? Confirma, recepção das coordenadas. Tem placa, mano. Tá subindo isso. Tá subindo isso. Onde tem que entrar? Porra, aí me enfrentaram aqui na nave. Caralho! Peguei ele. Pegou atrás do muro? Pegou? Pegou? Tem. Peguei. Aqui, ó. Coletão. Pessoal tá atrás do muro ainda. Caralho! Ainda? Aqui, galera. Munição. Cadê que esse pessoal gosta de fazer parkour aqui, hein? Opa! O que que que... O cara tossindo aqui. O cara tossindo aqui. Ah, bem mole. Tá aqui. Ele tá com a gente. Calma, cara. Calma, cara. A gente não precisa descer, não. Precisa? Não, não. Tô tudo aqui embaixo. Eu avançar, galera. Ih, a gente vai ter que pular pra lá, mano. Eu tenho máscara. Eu tenho máscara. Ele tá voltado, 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 voltado. Nossa. Ih, subiu. Aí com vocês. Aqui com vocês. Tirou a máscara. Boa. Ih, comprou. O cara aqui. Tô dando vala. Zona segura realocada. Aonde, mano? Aqui, ó. Aqui. Nossa. Dei tanto tiro nele. Aqui, ó. É o último. Tá marcado. Caralho, grilo. Derrubei, derrubei. Ah, mano. Tá sem vida o cara, mano. Cadê ele? Ah, subiu. Não, acabou a minha munição. Caralho. Eu troquei duas vezes a arma. Nem fudendo que ele ia me ganhar. Olha. Última rajada o cara me ganhou. Porra. Eu subiu. Eu tive que ir por baixo. Eu vi, eu subiu. Ele falou que era o último, mas não era. Eu derrubei um. Já tinha o outro. Caralho.